Gente, tá vendo aqui? Antes, quando você estiver vendo o vídeo, não esqueça de ir lá no joinha, gente, curtir. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Olha, desse copo de iogurte natural, eu vou fazer um litro de iogurte natural. E desse próprio litro de iogurte natural, eu posso tirar mais um copo desse e fazer mais um litro. E assim não vai precisar você comprar mais iogurte natural, porque você vai ter o seu próprio iogurte natural na sua casa e ainda fica melhor do que esse. Você pode fazer com leite de caixinha também, tá bom? Que Deus abençoe. E quando o nosso iogurte natural estiver pronto, eu já despejei aqui também que tá vazio, ó. Eu despejei aqui no leite, olha, é leite mesmo, que às vezes não é mentira. Ó, eu volto com vocês pra mostrar como ficou o nosso iogurte natural. De um copo você fez um litro, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, tá bom? Tem que colocar no dia, só no outro dia que vai estar pronto o iogurte natural. Olha, gente, como eu falei pra vocês, de um copinho desse, olha o rendimento. Com um litro de leite. Aqui eu posso tirar mais um copinho desse e fazer outra quantia, sem precisar comprar outro copinho desse pra fazer o iogurte natural. O que você fala aí pro povo aí, Piu? Que vai ficar uma delícia. E se inscreva no meu canal, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês. Vem aqui, câmera. Olha. Olha só, gente. É o próprio iogurte natural. Olha, olha. Olha, gente. Olha. É o próprio iogurte natural. Aí eu posso encher esse copinho aqui, ó. 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 Olha só, é o próprio. De novo. Se eu quiser fazer de novo com esse que eu fiz, eu faço de novo. Espero que vocês gostaram. Olha, gente. O próprio iogurte natural, gente. Delícia. Vocês não vão precisar mais comprar. Só vão comprar pra fazer a primeira vez. Depois vocês podem pegar outro tanto desse e fazer mais um litro. Principalmente você que faz o regime, que gosta de estar comendo isso de manhã. É muito bom. Olha. Isso não é coalhada. É iogurte natural mesmo. Olha só, gente. Deixa eu ver. Cheio. Olha. Tchau, tchau. Espere que vocês... Deixa eu experimentar. Quer experimentar, Piu? Quero. Olha. O próprio iogurte natural. Olha, gente. Eu vou experimentar também. Vamos aqui, câmera. É o próprio. E ainda fica melhor ainda. Tchau, tchau. Faça aí. Vocês vão gostar, tá bom? Olha o rendimento, gente. Deixa o seu like. Só vai comprar o pouquinho da primeira vez. Se inscreve no canal. E deixa o seu comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.